Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, gente Come on, come on, come on Bring it on Sabadeiro na balada A galera começa a dançar E faz o menino A maturidade Da maturidade A comece a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego A gente se eu te pego Sabadeiro na balada A galera começa a dançar E faz o menino A gente se eu te pego 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 Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego